Olá! Estamos começando mais um vídeo no Setor Visitante, hoje quinta-feira, 17 de outubro de 2024. Voltamos! Ontem a gente já teve a primeira live do Setor depois da extração do Siso, e hoje a gente tem o primeiro vídeo com o retorno do meu querido amigo Joaquim Marques. E que dia para voltar? Ingressos esgotados! Chupa, Joaquim, no Maracanã! Chupa, Pedro Depp! É, meu irmão, vamos falar sobre isso. Vou falar também sobre viagem para o Uruguai, tá? Tem algumas informações aí para a galera que está indo, não sabe direito aí como é que vai funcionar os negócios. Eu vou explicar aqui para vocês e acho que daqui para frente a gente vai ver mais coisas relacionadas a essa viagem. E vamos falar também sobre essa entrevista que os jogadores do Botafogo deram para o GE, o Gregory, o John, né? O Gregory falando do foco jogo a jogo, essa reta final que está deixando todo mundo muito ansioso. Bom, antes de começar a trocar uma ideia sobre o que realmente interessa, não que isso não interesse, isso interessa ao Setor Visitante, que é a galera chegando junto, ainda mais depois desse tempo todo que não rolou live nem vídeo, né? Não estava podendo fazer por causa do SISO que eu tirei, foi um negócio que não estava planejado, né? Comecei a sentir uma dor. Eu expliquei ontem na live, né? E aí parei no dentista e o cara falou, mas vou, tem que tirar essa parada agora. Beleza, vamos tirar. E aí eu estava um dia sem conseguir falar, né? A partir de agora, assim, já estou na reta final da recuperação, não estou 100%, mas já dá para tocar o barco aqui. Então, galera, cheguem junto no like, é muito importante, ativem as notificações, inscrevam-se no canal, estamos aí com 68 mil e cento e poucos, estamos chegando logo aos 68 mil e duzentos. E tem também o clube de membros do Setor Visitante, a partir de cinco reais, vocês escolhem aquele que encaixa melhor aí no seu orçamento. Bom, deixa eu colocar aqui na tela. O Maraca é nosso! Ingressos esgotados. Calma aí, calma aí que teve sorrisinho aqui, ó. A carinha dele. A carinha dele. Por essa, você não esperava. Eu confesso também que não esperava. Inclusive, eu estava até falando ontem, né? Às vezes a torcida chega junto de um jeito que ninguém está imaginando. Óbvio que algumas pessoas acreditavam. Estava até trocando a ideia com um amigo meu. Ontem ele falou, cara, o Fator Maracanã e tal, contribuiu muito para isso. Esse time numa fase boa ganhou do Atlético Paranaense, né? Então não teve aquela depressão pós-rodada que aconteceu depois do empate contra o Grêmio lá em Brasília. Então, assim, tudo ajudou para que o Botafogo lotasse. Fico muito feliz com os ingressos esgotados. Realmente não esperava, porque a gente já quebrou a cara outras vezes nessa temporada. Estava até comentando na live de ontem. Falei, pô, aquele jogo contra o Bragantino, pensava que ia colocar 40 mil pessoas, né? Não colocou. No jogo contra a LDU, achava que ia botar 40 mil pessoas. Não colocou. Então, assim, várias vezes a gente colocou a expectativa lá em cima e a torcida não compareceu. Agora a gente colocou lá embaixo e a torcida chegou junto. Como chegou junto também naquela final contra o Peharol, né? O Botafogo esperava ali cerca de 40 mil, 45 mil torcedores. Não tinha ingresso para todo mundo. Tiveram que abrir os portões. E, de coração, muito foda. E espero realmente que esse pessoal que está indo nesse jogo tome gosto, que vire sócio. Muitos certamente já viraram e que compareçam a todos os jogos do Botafogo. Não só nessa reta final, mas também em 2025. Joaquim Marques, prepare-se para os comentários na live, no vídeo do setor visitante. Vai ter trabalho. Joaquim gosta de ficar respondendo um por um. Ele vai ter trabalho aí para trocar uma ideia. Enfim, sei lá o que a galera vai dizer aí, Joaquim. Mas é isso. Quebramos a cara. Boa tarde, bom dia. Sei lá, não sei nem mais que horas são aqui. Também já nem sei mais. Bom dia, boa tarde para os amigos do setor visitante. Bom dia, Depe. Realmente, quebramos a cara. Bonito. Eu não sei nem se a gente pode dizer que quebrou a cara. Porque quebrar a cara seria como se eu tivesse chateado com isso. Nossa, puta agora que a torcida esgotou os ingressos. Eu estou feliz para caramba. E eu falei isso na live. Falei, gente, eu não acredito que vai esgotar. Eu acho que se der 40 mil, está maravilhoso. Mas quebrei a cara, esgotaram os ingressos. E eu falei que eu ficaria feliz se isso acontecesse, se os ingressos esgotassem. Porque eu não estou torcendo contra a torcida, né? Mas, de fato, não acreditava. Não acreditava mesmo. Quebrei a cara no bom sentido. Mas estarei lá com você amanhã. Estaremos lá. E tudo bem. Se quiserem dar uma zoada aí no chat. Falar, está vendo e tal. É engraçado ver a nossa cara agora. É, mas faz parte, ué. A gente está aqui todo dia dando a cara a tapa, né? Agora, a verdade é que a gente estava seguindo uma lógica. Se fosse ano passado, ano passado a gente esgotou os ingressos 11 jogos seguidos. Seria uma loucura se eu duvidasse ano passado. Não, não vai esgotar os ingressos. Porque a torcida estava esgotando todos os jogos. Esse ano era o contrário. A torcida teve várias chances de esgotar. Não esgotou. Então, eu seguindo a lógica. Falei, cara, eu não acredito que vai esgotar. Mas, graças a Deus, esgotou. A gente vai ter uma festa bonita pra caramba. Se Deus quiser, vai ter uma boa vitória também. Contra o Criciúma. E quem quiser dar uma zoadinha aí, pode zoar. Mas com respeito, né? Por favor. É, obviamente, com respeito. E aí, aliás, falando em respeito, até falando aqui antes da gente começar o vídeo. Falei, pô, ainda bem que o Joaquim vai ao jogo amanhã, né? Se alguém quiser zoar mesmo, fala, ó, zoa aqui o cara mesmo. Vai fazer um troglodita aí. Aí o negócio fica ruim. Mas olha só, porra, irmão. Até tu vai no jogo, cara. Tu devia ter pensado nisso. Falei assim, cara, um jogo que até eu vou. Porra, então a mobilização vai ser enorme pra partida, né? Porque o Joaquim, acho que foi o quê? Uns três vezes esse ano e tal. Saindo de Teresópolis é mais difícil. Né? É, mas nesse jogo tu me mandou uma mensagem. Caralho, cumpra o meu ingresso aí, por favor, de acompanhante lá do Plano Glorioso. Eu até estranhei. Falei, porra, caralho, o Joaquim tá indo. O negócio vai... O que que te levou aí esse jogo? Foi realmente o apelo do Maracanã? Porque tu falou uma parada e tu fez outra. Não, é porque, pra mim, a minha logística pra ir aos jogos é muito complicada. E essa daí casou direitinho. Um dia dava pra eu ir pro Rio. O fato de ser no Maracanã ajudou, porque a casa da minha mãe ali do lado, eu vou a pé. Eu não tinha... Eu trabalho no final de semana. Normalmente o jogo ou é no meio da semana ou é no final de semana, né? Verdade. Seja no sexto, ao invés de ser no sábado. Sábado, normalmente, eu trabalho. Então foi um conjunto de fatores aí que conspirou favoravelmente. Aí eu vou matar um pouquinho a saudade do Maracanã. Não tem tanta saudade assim não, mas vai ser legal. É, não, vai ser legal. E já tem tempo, né, que a gente não joga com o mandante lá, mas esse jogo aí acho que vai ser bem bacana. Espero que o nosso glorioso vença. Mas isso é um papo aí pra daqui a pouco, pra mais tarde, amanhã também. Rapaziada, olha só, já tinha comentado ontem aqui, venda de ingressos. Já garantiu o meu ingresso. Meu irmão, eu tô impressionado com a ingressa. O que que tá acontecendo com a ingressa, né? Metade da torcida aí que tá indo pro Uruguai infartou o pessoal que tem o plano glorioso. Porque a gente comprou o ingresso, 10 horas da manhã. Primeiro que você entrava e tinha fila. Tinha 300 pessoas na minha frente. Falei, caramba, se tivesse 15 mil, 20 mil pessoas na frente. Falei, pô, até é um negócio que a gente fica. Mas uma fila com 3. Agora todo jogo tem fila. Antigamente a gente... Você até falou aí no passado, a gente botou 11 jogos seguidos com ingressos esgotados e era tranquilácio. Você chegava lá, comprava, não tinha problema. Agora qualquer jogo tem fila. Enfim, foi rápido, compramos. E aí o ingresso não veio pra carteira e nem recebemos o e-mail. Aí todo mundo, caralho, e agora? Meu Deus do céu. Aí demorou uns 30, 40 minutos. O ingresso veio pra carteira. Então já tá todo mundo aí com ingresso. Todo mundo que é glorioso tá com o ingresso na mão. E também já recebeu o e-mail da compra aprovada. Agora foi pro plano glorioso. Mais tarde, às 15 horas, abre pro plano alvinegro. Amanhã pro plano preto. E depois de amanhã... Depois de amanhã não. Amanhã 10 horas pro plano preto. E amanhã meio-dia, amanhã mesmo, pro plano branco. E pro Criamais, público geral, a partir das sextas-feiras, às 14 horas. Mas a expectativa é de uns 2, 2,500 mil torcedores do Botafogo lá em Montevidéu. Ou seja, teoricamente, os ingressos não vão esgotar. Porque o Botafogo tem uma carga de 4 mil ingressos para essa partida. Uma coisa que eu falei ontem. O torcedor do Flamengo, que tava com ingresso com nome diferente do documento, foi barrado lá em Montevidéu. Mas é o que eu falo. Cada jogo é um jogo. E negócio assim, ah, nesse jogo do Flamengo não teve bafômetro. Não teve. Nada impede que no jogo do Botafogo tenha. Naquele jogo contra o Nacional em Montevidéu, 2017, falaram que ia ter, não teve. Então, assim, eu tô falando as coisas aqui que aconteceram recentemente, mas não necessariamente vai acontecer com a gente também. Agora, fiquem espertos aí. Tendo essa informação que a expectativa é de 2, 2,500. Então, em vez de comprar no plano alvinegro do meu pai, eu vou esperar amanhã e compro no plano preto. Pode ser que, assim, você consiga entrar sem tomar nenhum susto lá. Cara, assim, tudo também é desenrolado. Vai ter alguns funcionários do Botafogo lá. Então, enfim, acho que no final das contas todo mundo vai entrar. Mas não custa nada saber o que aconteceu com a torcida do Flamengo nas quartas de final. Foi na rodada anterior a essa. Nos stories do meu Instagram, tem aqui a informação sobre pré-jogo no Uruguai. Tem uma galera, uns amigos meus, que estão organizando um pré-jogo num pub em Punta Carreta. Em Punta Carreta dos Opocitos. Enfim, tem a localização aí. Vocês vão saber onde é que é o pub Gallagher, lá em Montevideo. Um pub, inclusive, que a gente foi na última vez. Infelizmente, não vai caber todo mundo. Mas os ingressos estão sendo vendidos na Simpla. Tem todas as informações aí. Um pré-jogo que vai acontecer um dia antes da partida. O jogo é quarta-feira. O pré-jogo vai ser na terça-feira. Terça-feira, se não me engano, no 29. O jogo é na quarta-feira, dia 30. E também, meus amigos, tem uma outra coisa aqui que eu acabei de postar. É o transporte para o estádio. Não é saindo do Rio de Janeiro, não, gente. É lá do Uruguai. Vai ter ônibus saindo da Praça Independência e do aeroporto de Montevideo. O ônibus sai cedo porque tem realmente um problema de ter confusão lá com a torcida do Penharol. A torcida do Penharol é uma torcida violenta. Então, para evitar qualquer tipo de encontro e confronto, a polícia leva os torcedores do Botafogo com algumas horas de antecedência para o estádio, que fica num lugar também meio distante. Não é um lugar que tem um acesso tranquilo para a torcida. Então, eu recomendo que todo mundo vá junto e essa galera está organizando. Eu não tenho absolutamente nada a ver. Gente, eu recebo várias mensagens propondo parcerias com agências de turismo. Eu estou fora dessa porra porque já aconteceu problema com outros influenciadores de outros times. Porra, teve aquele caso lá com os torcedores do Flamengo que estavam indo para Guayaquil e aí o negócio deu errado. Então, assim, essas coisas... Não estou falando que nesse aqui vai dar errado, não. Nunca vi dar nada errado com ônibus em relação ao Botafogo. Mas eu não quero ter o meu nome ligado a nenhum esquema de transporte... É uma coisa que você não tem controle, né? Não tem controle. Aí depois eu que me fodo. Quem se fodeu lá em Guayaquil foi aquele paparazzo rubro-negro. O cara nem viu o jogo. Ele falou, vou voltar porque está dando ruim para os torcedores do Flamengo. Então, vou pegar um ônibus para voltar para o Rio de Janeiro em solidariedade. A galera que não conseguiu vir para cá. Então, para não acontecer esse tipo de coisa comigo, até porque hoje o meu foco é mais o jogo do que qualquer outra coisa. Eu tenho que assistir o jogo. Eu tenho que comentar aqui na live pós-jogo. Eu tenho que comentar lá no GE. Então, assim, eu fico 100% focado no jogo. Mas uns amigos estão organizando e não estão recebendo absolutamente nada para organizar isso, né? Como eu sempre fiz, né? Com o Masquerano também. A gente nunca ganhou um tostão para fazer essa organização desses ônibus fora do Rio de Janeiro. Obviamente que o cara da agência está ganhando dinheiro, né? Mas é um botafoguense. O Toneloto já fez várias vezes aí para a torcida do Botafogo. E está cobrando 150 reais. Um bom preço. Ninguém ganhando dinheiro em cima disso. 150 reais. E de volta. Já tem oito ônibus fechados da torcida do Botafogo, tá? São oito ônibus fechados. E acho que tem um outro cara que está fazendo ônibus também. E tem dois fechados. Então, assim, tem dez ônibus da torcida do Botafogo. O que mostra que tem 500 caras, né? Confirmados aí que a gente sabe que vai, né? É um número baixo, mas nem todo mundo sabe. Vamos lá que dobre aí, né? Tenha mais 500. Tenha mais mil. São 1.500. A procura não está tão alta assim. Mas, enfim. É aquele negócio. Eu também não publiquei nada nas minhas redes sociais relacionado a isso. E estou falando aqui pela primeira vez na live do Setor Visitante. O link está no story do meu Instagram. Tanto para o pré-jogo quanto para o translado do centro da cidade, né? Da Praça Independência, do aeroporto, até o estádio do Penharol. Beleza, rapaziada? É só entrar lá no meu Instagram. Tem um link para o grupo de WhatsApp e o link para comprar o pré-jogo. E pré-jogo já vou adiantando. Vai chegar gente lá na hora. Porra, não consegui comprar e tal. Infelizmente, não vai poder entrar porque o lugar é pequeno. Então, garanta logo o seu ingresso para o pré-jogo da torcida do Botafogo. De uma parte da torcida do Botafogo. Nessa terça-feira. E lembrando mais uma outra coisa, cara. Não fiquem dando mole em Montevideo com a camisa do Botafogo, não, tá? Porque a torcida do Penharol é uma torcida complicada. E não duvido nada de fazer alguma covardia com algum botafoguense que esteja aí, né? Panguando ali, meio, né? Ah, turistão, camisa do Botafogo e tal. Ainda mais dependendo do lugar onde for andar. É complicado. Bota um outro casaco, a camisa do Botafogo por baixo. Ou então usa uma camiseta aí. Ou um casaco da linha Fire, que passa mais batido. Mas não recomendo. Andem sempre em grupo. Peguem Uber ali na hora que vocês forem se deslocar. Porque é um jogo de risco, beleza? Risco que eu digo assim. Que nem é Botafogo e Flamengo. Botafogo e Flamengo é um jogo de risco que a gente vai. Não deixa de ir por conta disso. Eu vou te falar. Eu, quando viajo, eu não uso a camisa do Botafogo em lugar nenhum, irmão. Eu tô andando lá, turistando e tal. Eu não vou ficar dando mole. Porque eu não tenho como prever se algum maluco vai querer fazer alguma covardia. Então, esperto, malandro, é o que não dá mole. Então, eu não vou dar mole. É. Eu ando, tá? Eu falo pra vocês fazerem uma coisa, mas eu faço outra. Eu ando com a camisa do Botafogo. Mas, assim, esse jogo é um jogo que eu tô bolado de andar com a camisa do Botafogo. Esse especificamente. E rodo a América do Sul inteira. Por exemplo, lá em Cochabamba. É porque tem uma espada que não tem invalidade. Você vai jogar contra o Aurora? Porra, irmão. É capaz do boliviano que vai te ver. Vai pedir pra tirar foto, caralho, brasileiro e tal. Contra o Penharol, né? De repente, se você estiver lá no Tivideu num dia que não tem nada a ver com o jogo. Até dá, né? Mas mesmo num dia que não tem nada a ver com o jogo, cara. Mesmo num dia que não tem nada a ver com o jogo. Eu não faço. Lá é foda. Eu não faço. Lá é foda. Na Argentina, assim, certamente é um lugar que vai ter problema. Mas é aquele negócio, cara. É andar em grupo e não ficar dando mole aí na rua, cara. Não ficar dando mole na rua. Mas enfim, vamos lá. Jogo a jogo. Vamos pensar jogo a jogo, Joaquim? Em vez de falar de Argentina, a gente nem passou pra final. Como está o Botafogo? O Botafogo disputando dois títulos. Está aí em duas frentes. E o Gregory, né? Falando sobre esse foco do Botafogo aqui, ó. Falando que atrapalhar não vai, né? Como é que poderia atrapalhar? Está na reta final. Já passamos pela parte mais... Com maior turbulência, né, Joaquim? Que, porra, aquele quarta-domingo, quarta-domingo, agora a gente está com um tempinho pra descansar. É óbvio agora que mentalmente os jogos são mais tensos. Mas ele fala que é um momento bom. Não tem como atrapalhar porque o nosso trabalho tem que carar da melhor forma. Que é ver o próximo jogo. Na quarta-feira que vem a gente vai jogar contra o Penharol. É só quarta. A gente tem sexta-feira antes. Cabeça é sempre que o próximo jogo é o mais importante. E ele está falando aqui, ó. Acho que a gente tem que manter o que está fazendo. Não viver o amanhã. Viver o presente. Pensar no jogo de hoje. O de amanhã a gente esquece. Depois que passa o jogo a gente pensa no próximo. Aqui quem falou foi o Vitinho. E o John falou o seguinte. O foco nosso tem sido já há uns três meses. A cada mês que passa a gente entra em uma decisão. É jogo após jogo. Não dá pra gente pensar em uma competição ou em outra. Porque no Brasileirão são 38 rodadas. Na Libertadores tem fase de grupos. Depois mata-mata. É cada um estar na melhor versão pra ajudar o Botafogo a conquistar títulos. E marcar o nome na história do clube. É um pensamento agabiru, né? De jogo a jogo. De não ficar projetando, né? Entrando em simulador do GE. Não façam isso pra vida de vocês. É realmente pensar no presente. E o presente agora é esse jogo contra o Criciúma, né, Joaquim? É um jogo contra o Criciúma que traz, inclusive, boas recordações. Aliás, estávamos juntos naquela vitória contra o Criciúma com o Seedorf. É a vitória que sacramentou a nossa classificação pra Libertadores. Depois de tantos anos sem ir pra Libertadores, né? Mas é isso. É jogo a jogo. E sobre o tema em questão aí da fala do Grégory, né? Sobre a sequência de jogos, sobre dois títulos em disputa. A essa altura do campeonato não dá pra dizer que isso vai atrapalhar. Porque a gente sabe das dificuldades, do calendário, tudo. Bem verdade que a gente teve, né? Como você falou, até um respiro aí. Mas, gente, a gente está onde a gente sempre sonhou estar, né? Esses anos todos que a gente aturou o Botafogo Pindaíba, antes da SAF, né? Tudo que a gente sonhava era poder ter um Botafogo forte disputando todos os títulos. E cá estamos disputando o Campeonato Brasileiro e a Libertadores, na semifinal da Libertadores, que há 51 anos a gente não disputava a semifinal da Libertadores. Então, não dá pra reclamar, né? Não tem como reclamar. Agora, além disso, né? Além do raciocínio de que eu acho que a gente não pode, em hipótese alguma, reclamar, porque a gente está onde a gente sempre sonhou, a gente ainda tem esse fator de que o jogo foi pra sexta, né? Ao invés de ser sábado, que é o dia mais tradicional. Então, tendo o jogo quarta-feira, a gente ganhou um diazinho a mais, né? Então, os jogadores vão jogar na sexta, vão ter a folga deles no sábado. Podia ser domingo, né? O Vasco joga sábado. O Vasco joga sábado. Esse jogo podia ser domingo, imagina só. Pois é, que loucura. Então, a gente ainda teve esse respiro aí. E uma coisa que a gente sempre falou aqui, né? Inclusive, a gente tratava a Copa do Brasil como uma distração milionária. Tu imagina agora... Por isso que é muito difícil, cara. Ninguém conseguiu vencer a verdadeira tríplice-coroa, né? Que é a Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro. Imagina se a gente tivesse agora... Ontem tivesse jogado o Campeonato Brasileiro, com todo desfalcado, pra pegar agora um confronto de Copa do Brasil no final de semana. E depois já a Libertadores. Cara, é assim... Aí sim, eu acho que ninguém tem elenco, assim. Nem o Botafogo. Ah, de repente conseguiria... É lá, tudo pode acontecer, mas assim... Eu já não uso vídeo mais nada. Eu vou ficar aqui falando que não dá e tal. Mas é muito difícil, né? Daqui a pouco a gente vai ter que fazer um vídeo quebrando a cara no Botafogo com a tríplice-coroa aí. Tá, mas isso aí, pô... Todo mundo aqui do setor visitante, 72 horas ao vivo tomando cerveja. Isso é uma loucura. Mas três competições aí, realmente, o Gregorio, o John, o Vitinho, poderia até falar que poderia atrapalhar. Agora, duas. A gente sempre falou aqui, duas competições. Dá pra você levar, cara. Nessa reta final aí... Dá pra levar bonito. Tem um elenco desse tamanho. Pois é, é pra isso que a gente tem esse elenco. A gente vai ter um problema agora mais pra frente de data FIFA, né? Aí tem esses jogadores todos convocados. Aí, pô, mas já tem o retorno do Eduardo. Tem o Júnior Santos que tá 100% ou quase 100%. Tem o Jefinho que já tá treinando. Pois é, então a gente tem... Se tiver que jogar com o Atlético Mineiro, né? Porque o jogo contra o Cuiabá provavelmente vai ser antecipado pro dia 9 de novembro. Aí o Atlético Mineiro ainda vai ser naquela loucura ali dos caras estarem voltando, né? Pro Botafogo depois de jogarem pelas suas seleções. Aí Bastos fica difícil, né? Joga na África, etc e tal. Mas, pô, aí tu tem o Adrielson, né? Aí, porra, não tem o Luiz Henrique. Mas aí você tem o Júnior Santos. Mas não tem o Almada. Mas aí você tem o Eduardo. É óbvio que cai. Que esses caras estão num nível acima de todos esses que eu falei hoje. Uma porra pro Campeonato Brasileiro, brother. Bate de frente com todos os times. Podemos falar, não? Claro. Claro. É o que eu falei, gente. É pra isso que a gente tem esse elenco que talvez hoje seja o melhor do Brasil. Eu acho até que é. É um elenco caríssimo, né? O Jorge Nicola. Eu não confio muito nas coisas que o Jorge Nicola fala, não. Pelo contrário, eu não confio quase nada. Mas, segundo o Jorge Nicola, a folha salarial do Botafogo é 25 milhões por mês. Né? Então, e se o Jorge Nicola tiver errado, também não deve estar tão errado assim, vai. Verdade. 22, 21. É uma loucura. Quanto que a gente vai pensar isso? 10 milhões a gente sabe que não é, né? Exatamente. Então, é pra isso que tem ali. E eu vou te falar. Claro, se você tirar um Almada e colocar o Eduardo, o Eduardo cai de nível, até porque a gente sabe que o Eduardo vai estar voltando. A gente não sabe em que ritmo. O Eduardo não está na sua temporada mais exuberante. Agora, por exemplo, sinceramente, talvez as pessoas não concordem, eu não sei se do Igor Jesus pro Junior Santos cai tanto assim o nível ou não. O Junior Santos é um cara, a gente lembra que é o artilheiro ainda da Libertadores. Enfim, então acho que o elenco do Botafogo é muito forte. Claro que seria o ideal a gente não perder os jogadores na data FIFA, que é um absurdo. Mais uma vez, a história do calendário, né? Absurdo não parar na data FIFA, enfim. O ideal seria não perder esses caras, mas não é uma coisa assim que me deixa arrancando os cabelos que eu nem tenho. É verdade. Bom, rapaziada, deixa eu terminar aqui a nossa live, não, o nosso vídeo. Hoje foi vídeo. Não manda superchat aí, não. Quando começa, eu sempre falo certo, né? É vídeo, é live. Aí eu vejo uma galera, às vezes, né? Estou acompanhando ali pra ver a repercussão, quantas pessoas estão assistindo e tal, e tem um superchat e eu fico, puta que pariu. Caralho, irmão. Era vídeo. Mas, enfim. Deixa eu terminar aqui com o recado da Parimate, nossa parceira, né? E tem também simples reserva, tá? Simples reserva. A galera que conhece já a marca, quem não conhece, qualidade do grupo reserva, né? Que é já há muito tempo aí no mercado, com as jocas incríveis. A simples reserva, né? Você entra no site simplesreserva.com ou então acessa o QR Code. Entra lá, dá uma olhada sem compromisso na loja virtual. Se gostar de alguma coisa, coloca no carrinho, vocês têm um desconto setor 10. 10% de desconto. Agora o recado da Parimate. Você que curte apostas esportivas, já conhece a Parimate? Não conhece ainda? Então deixa eu contar uma coisa pra você. Você sabia que a Parimate oferece margem zero em todas as suas apostas? E o que isso significa? Significa que você está obtendo as melhores odds sem margem de lucro pra casa de apostas. Isso garante que você obtenha o valor máximo em cada aposta que fizer. E só a Parimate oferece essa oportunidade no Brasil. E a melhor parte é, se você se cadastrar no site da Parimate usando o meu link que está aqui na descrição, você receberá um bônus exclusivo. Basta usar o meu código promocional ao se registrar. O código é GRITO. Lembrando sempre, apostem com responsabilidade. É isso, rapaziada. Um grande abraço. Mais tarde eu estou de volta. Valeu. Tchau. Tchau.